E é hora de dica da fábrica dos óculos, eu estou aqui com o Gustavo, que é professor de ótica e que hoje vai nos falar sobre a lente multifocal para óculos colorido. Essa é uma dúvida que muitos telespectadores têm, se dá para fazer a lente multifocal com óculos de sol. Dá sim, dá para fazer como segunda opção ou como primeira opção, a pessoa que escolhe. Como é que é feito? A lente é fabricada, hoje são quase todas digitais, então a gente fabrica a lente e manda para um banho de ultravioleta, que é a primeira proteção dela, e depois ela vai para a coloração. Depois demora um tempinho e o cliente pode escolher se ele quer uma cor cinza, marrom, jaquim, pode escolher. Ou se ele estiver no óculos dele, que nem esse aqui, esse aqui é um cinza. Então ele pode ser imitado, pode ser copiado e fazer a mesma coloração, com todas as proteções que a pessoa pagou, na verdade. Tem pessoas que, ah, eu não quero ultravioleta porque sai um pouco mais caro, mas isso já vem no próprio produto, ele já vem. Então a gente não faz nenhum óculos na fábrica sem ter proteção. Então ela pode ser graduada, então a pessoa fabrica ela, vamos supor nessa receitinha aqui, ah, eu tenho plano para longe com adição de 2,5. A gente consegue fazer ela normal e colorida. E ele fica idêntico, não tem diferença na cor da lente. Idêntico, idêntico, isso tem garantia. Se o cliente, vamos supor, gostou do óculos, mas achou claro demais, ele volta à fábrica dos óculos, a gente dá mais um banho sem custo nenhum para o cliente. Ah, interessante. Vocês têm laboratório próprio, não é? Já há quase 40 anos. Gustavo, e isso eu acho que também influencia na rapidez da entrega do produto, não é? Isso, bem mais rápido, bem mais rápido. Porque a gente compra o óculos de vocês e em seguida já está chegando e... É, em pouco tempo a gente já manda mensagem. Em pouquíssimo tempo, não é? E as empresas hoje, quase todas já têm essa parceria com a gente, então é feito tudo online, a gente pede, manda as especificações todas, as medidas e aí uma semana está prontinho. Não, show, né? Não tem... E o benefício que a gente tem de usar um óculos solar... O que acontece? Muita gente oferece as lentes, essas fotos sensíveis que escurecem no sol e clareiam dentro de casa. Mas tem um detalhe, dentro do carro ela não escurece. Por quê? Porque o vidro, ele já tem ultravioleta, então quando o sol bate no vidro do carro, ele não escurece a lente fotossensível. Então o que mais os usuários querem é um óculos que escureça para tu poder viajar. Aí ir para o litoral, entra dentro do carro, bota o óculos de sol e está protegido. Uma outra opção que tem são os óculos de clipom, não é? Isso, os óculos de clipom. Que daí tu tem o óculos de grau e tu adiciona a lente escura. Isso mesmo. Então todas essas de clipom são polarizadas, que cortam todo o reflexo da luz. Então é uma opção. É uma opção. Uma opção econômica. Econômica, isso, econômica. Então o que acontece? Às vezes a pessoa perde o clipom. Às vezes a gente consegue. Tá. Não é sempre. Porque os fornecedores, eles não vendem somente o clipom. Sim. Então o que eu sempre indico para o cliente? Tem um estojinho só para o clipom e um estojinho só para o óculos, para não perder. Não, e é impressionante como hoje tem modelos do clipom maravilhosos, não é? Porque antes a gente ficava limitado a um único modelo. Isso mesmo. Dois modelos, era o redondinho e o quadradinho. Agora tem... Hoje tem o gatinho, tem o ovalado. Tem para todos os estilos, não é? Tem uns que tem o clipom amarelo e o cinza, o amarelo, o marrom e o cinza. Então pode intercalar. Claro. Isso a gente tem lá na loja. Não, vocês têm tudo, não é? Tudo, graças a Deus. Se você quiser encontrar tudo. As melhores marcas e, claro, sempre se preocupando em passar um valor justo, não é? É isso aí. E uma condição boa. Tem que ir na fábrica dos óculos, que fica na Berlim, qual é o número lá? 832. 832. Ali de encontro com a Nova York, gente, uma quadra da Benjamin Constant, mas também tem o atendimento domiciliar. E para quem chama o atendimento domiciliar, sempre tem um brinde surpresa. Olha aí o meu, que eu amei e vou usar todo o verão, porque eu adorei essa cor, adorei os detalhes dele. Foi lindo. Como tudo que a fábrica dos óculos tem, que é de extremo bom gosto. E vamos dar um recadinho agora para janeiro, não é? Pessoal, quem comprar acima de R$500, ou R$500, né, redondinho, vai concorrer lá em março. A gente vai fazer janeiro e fevereiro, tá? Concorre lá em março a uma estadia em Gramado ou Canel. Show, né? A fábrica dos óculos, vou te contar, né? Por isso que a gente ama a fábrica dos óculos. Um feliz ano novo para vocês. E que no ano que vem a gente tenha muito sucesso, não é, Gustavo? Quero agradecer a parceria de vocês durante esse ano e todos os anos que vocês estão comigo. E nós agradecer todos esses anos, inclusive esse ano, que foi um dos melhores anos da fábrica dos óculos. Agradecer a vocês, clientes, que são o nosso pedestal. É, é isso aí. Obrigada, viu?